É isso aí, amor. É certinho. Vai indo retinho aí. Aê. É certinho, vai aí. É isso aí, amor. Olha. É isso aí, velho. É isso aí, amor. É isso aí, amor. Não, mas pra cá, vai pra esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. É isso aí. É isso aí. É isso aí.